Um beijinho esquimônico. Tommy, honey. Tommy. Você não contou pra mal-vinda da noite maravilhosa que nós dois passamos juntos? É, porque eu fiquei pensando melhor e eu acho que já tá na hora da nossa priminha saber que a gente tá tendo um caso. Tom, Tom, não foi isso que você me disse ontem à noite, que eu era louca. Você falou coisas tão bonitas, você disse que meus olhos pareciam duas lagoas com água cristalina, água que me chama, água que me inunda, água que me afora. Ai, seu crentino, como acontece? Você vive falando isso pra mim. Não, não, pera um pouco, pera um pouco. Não, pode ir tratando de dizer que tudo isso é mentira. Vai. Você tá ruim da cabeça, Tom, Tom? Você não se lembra de nada que rolou entre a gente ontem à noite? E, Gi, dos momentos inesquecíveis que a gente passou junto, você me falou tanta coisa bonita. Você não pode ter mentido, né? Não pode ter mentido. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo. Ô, Malvina, esse desgraçado tá usando as duas. Ele tá abusando das duas. Eu não sou mais. Eu não sou mais. Você me explica essa história. Me explica. E é bom que você tenha uma explicação boa. Se não, eu te paro. Mas eu não tenho nada pra explicar. Não fiz nada com essa demente aí. Ai, agora você vai negar tudo. Depois eu tenho entregue a você com corpo e alma. Eu não acredito, Tom, Tom, que você possa estar fazendo isso comigo. Você me falou tanta coisa bonita. E agora o que vai ser dos nossos filhos? Como é que é? Nossos filhos, o Ruguinho, o Zezinho, o Luizinho. Mas o que é o Ruguinho, o Zezinho e o Luizinho é esse? Eu achei. Tom, mas fala. Me explica o que está nessa. Não, não, não. Não tem mais nada pra dizer. E quanto a você, garota? Eu quero que você morra queimada no palco do inferno. Seu, toma, seu. Tom, toma. Sai. Daqui, outro. Ai. Malvina, o que houve? Não me deixe nervosa. Por favor, acalme-se, menina. Não posso, amor. O que aconteceu comigo foi terrível. Ai, Malvina. Não vai me dizer que você foi violentada. Pior, vovó, pior. O Tomás me trai. Eu fui trair. Ai, que dor. Eu não acredito. O Tomás é um rapaz tão direito. Direito. Direito, uma ova. Isso sim. E o pior... O pior, vovó, é que ele me traiu com a Eva. Com a Eva? Eu odeio aquela mulher. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Uma Eva? A sua prima? É. Aquela marafolha. Aquela piranha. Aquela foca funda. Ai, eu odeio ela. Vó, me ajuda. Vó. 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 Tá uma noite tão linda, né? Tão linda, né, sua cretina? Você conseguiu estragar com a minha filha, hein? É, 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 Tomás, eu só tava brincando quando eu disse do Guinho, do Sozinho, do Vizinho, sabe? É, é, eles são os sobrinhos, na verdade, do parto do Ronaldinho. É, 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 aquele censuragem. Você conhece? Não, acho que você não conhece. Você nunca deve ter ido à Disney, não é mesmo? Foi só uma brincadeirinha. Não é brincadeirinha de mau gosto, hein, sua desgraçada. Ai, o que é isso, Tomás? Você não tem que levar as brincadeiras a sério, não, sabe? É, não se dava nada nessa vida. A gente precisa cantar, sorrir. Vamos cantar, vamos sorrir. Mas escuta uma coisa, você me fez uma acusação muito séria. Uma acusação de uma coisa que eu não fiz, tá? E agora, sabe o que a gente vai fazer? Vai fazer essa acusação se tornar realidade. Vamos lá, vem. Sai daqui, senão eu grito. Grita? Grita. E aí, quando alguém entrar aqui, vão pensar que você é ninfomaníaca e que tá me atacando. Agora a gente vai brincar um pouquinho. O que você tá fazendo? Striptismo, tá vendo? Para, Tomás, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Para. Grita, vai. Grita, quero ver. Tá rindo o quê? A sua cueca. É a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Ô, vovó. Ela não satisfeita em ficar com a casa e com a empresa. Ela também fez questão de roubar o meu noivo. E o idiota caiu, vó. Na teia dela. Eu odeio essa mulher. Só falta agora a minha avó Rosália cair na dela também. Coisa estranha. A Eva não é de se envolver com qualquer um. Mas o Tomás não é qualquer um. E ela também não é nem uma santinha, vovó. Não vê aí que ela tem um filho sem pai. Isso até que você tem razão. Mas conhecendo a Eva como eu conheço, eu custo acreditar que ela tenha feito uma coisa tão feia. Quem fez uma vez pode muito bem fazer de novo. Ai, Malvininha, eu nem sei o que lhe dizer. Mas a Eva sempre me pareceu uma moça tão decente, tão educada. Olha, você sim é que sempre tratou a sua prima muito mal. Por que a senhora está do lado dela, hein, vó? Por quê? Por que a senhora não fica do meu lado? Eu não estou do lado de ninguém, Malvinas. Mas, olha, eu só quero que as coisas fiquem direitinho. Olha, refleta comigo. Quem sabe ela não quis que você acreditasse numa mentirinha só pra se vingar. Eu acho que a senhora tem razão, vó. Claro, claro. Ela pode ter ouvido a minha conversa, contou mais e ter se aproveitado dessa história. Claro, vovó. Ai, você... Esses jovens são tão impossíveis. Ai, mas eu tenho tapa na carinha linda dele. Olha, então faça isso que eu estou dizendo. Corra, vá logo pedir desculpas pra ele. Vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Olha, eu vou livrar a sua cara porque eu sou um cara muito legal. Senão você ia ver só o que ia fazer, viu? Ai, que medo. Escuta, nós vamos ser sempre assim, hein? Não vamos nos entender nunca. A minha religião não permite. Por que a gente tem que brigar tanto, hein? Oh, Tomás. Oh, Tomás, meu amor. Oh, me perdoa, por favor. Como é que eu pude ser tão burra, Tomás? Me perdoa. E quanto a você, mocinha, eu quero dizer a você que eu não acredito nada do que você disse. Você armou essa farsa toda, sabe pra quê? Pra você ficar com o meu noivo. Pois eu não acredito. Não é mesmo, Tomás? É claro, não sei como é que você foi pensar isso de mim. Eu vivo pra você, meu amor. Ih, Tominho, dessa vez seu tiro saiu pela culatra, hein? Priminha, você acreditaria em mim se eu dissesse que sua novinha está com uma cuequinha preta com pimentinhas vermelhas? Como é que é? É esse mesmo que você ouviu. Cuequinha preta com pimentinhas vermelhas. Ó, Vinha, não vai prestar atenção no que ela tá falando, não. Não tá vendo que ela tá querendo dar um tiro no escuro, hein? Imagina você usar uma coisa dessa. Repete o que você acabou de dizer. É isso mesmo que você ouviu. Uma coisa eu posso te garantir. Visão de raio-x eu ainda não desenvolvi. Eu quero ver a cueca. Como assim? A cueca. Amor, vamos me tirar a calça aqui no meio da sala. Vai entrar alguém aqui, assim, na frente de duas boas sem ficar com a cueca. Não. Tira a cueca, Tomás. Pois eu quero provar pra essa mocinha que o meu noivo jamais, jamais usaria uma cueca tão ridícula. Pois aí você se engana, Malvininha. Porque eu acho que eu conheço o seu noivinho muito melhor que você. Vai, Tominho. Baixa aí a calça, mostra a cuequinha pra Malvininha. Mostra. Eu não tenho ciúmes, não. Não, não. Vocês duas estão loucas. Não, não estão loucas. Não! Escuta aqui. Se vocês não querem se divertir aqui, vão pra biblioteca. Ficam mais calminhos lá. Malvininha, não custa nada você conferir, sabe? É, porque se a cuequinha dele for do jeito que eu tô falando, eu tô falando a verdade. Agora, se ela não for, eu tô mentindo. Vai, pra biblioteca. Anda. Vai. 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 Vamos lá. O que você tá esperando? Baixa a calça. Malvininha, eu não acredito que você seja tão ingênua a ponto de acreditar nessa maluca aí. Isso é muito desagradável, Malvininha. Não, não. Mais, Tomás. Eu tô perdendo a paciência. Baixa a calça. Aqui? Assim? Não. Ficou vergonha? Que vergonha o quê? Eu já tive um monte de mês sem roupa. Mas isso é outra situação, né? Assim é muito humilhante, Malvininha. Humilhante? Humilhada vou ficar aí se eu não provar pra aquela nojenta mentirosa. Que ela mentiu! Mas é lógico que ela mentiu se eu não ver isso. E olha, eu não vou baixar minhas calças, mas eu vou descrever tintim por tintim a cor que eu tô usando. É verde, vermelha, com estampinha do Mickey Mouse, do Pateta, aquela que eu comprei em Miami. Você lembra disso? Mas eu estou começando a duvidar de você. Baixa a calça! Agora! Baixa a calça! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Já que você não acredita mesmo em mim, né? Vou baixar! Vou baixar! Boa noite! Oi, tio! Nossa, que cara é essa? Tá preocupado com as finanças da empresa? Ué, você não tinha ido embora? Pois é! Morri de saudades de vocês, não aguentei ficar nem um dia longe. Mas que cara é essa, tio? Parece cara de cachorro quando cai do caminhão da mudança. É, os meus dias não têm sido fáceis. Eu tô muito abatido. Ah, é que às vezes a consciência pesa, né, tio? É, porque nós dois sabemos quem foi que entregou a fórmula pra Madame Aquarela, não é? Mas não se preocupe, eu não sou rancorosa, eu te perdoo, mas não vai fazer isso de novo, hein? Tio, por que a gente não vai até a biblioteca pra conversar melhor? Bora, esclarecer algumas coisas, hein? Vamos! Vou tentar levantar esse seu astral. Não gosto de te ver assim, cabisbaixo, chateado, tristinho. Oi, tio! Mas o que é isso? Doutor, não, 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 não é o que eu... Já parece que tá aí o urinão, não? Não, não é o que você tá pensando, a malvida pode explicar tudinho. A única coisa que eu posso explicar, papai, é que este homem, este homem não, este cachorro é um safado cretino que quis me usar e que não tem um pingo de vergonha na cara. Com licença, Tomás. Titio, pede pra esse safado levantar as calças. O seu cafajeste, levanta essa calça aí. Sim, 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 sim. O senhor te veio mandar esse cretino pro olho da rua, tá sendo muito bonzinho com ele. Não precisa, não. Não precisa, não, não precisa, porque eu sei muito bem quando eu tô somando. Eu nunca mais ponho os pés nessa casa. Vai! Que horror! Eu nunca pensei que pudesse ver uma cena dessas. Não é possível. É a segunda vez que eu vejo esse cara querendo usar minha filha. Pois é, Titio, normalmente quando o pai da donzela é um meado, ele convida o vilão pra um duelo. O senhor me decepcionou, viu? Pensei que fosse reparar a mancha que ele fez na honra da sua filha. Música 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 Música